7 anos. Ainda somos um bebê, mas com garantias que o futuro já é uma certeza. Em 7 anos, andamos por Angola dentro. Passamos por Malange, Namib, Uambo, Quanzanorte, Cabinda e Zaire. Em 7 anos, acreditamos e criamos talentos. Apostamos na formação dos nossos quadros e analisamos Angola. Em 7 anos, curtimos com Angola, andamos com adrenalina e acreditamos na fé e em Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em 7 anos, discutimos elas contra eles. Alertamos ao minuto, amamos e falamos com o coração. Em 7 anos, que somos TV Belas, feito com amor para a sua casa.